Olá, começamos mais um Sem Filtro, eu sou a Camila Brandaliz, editora de Universa. Estou aqui no programa com vocês toda terça e sexta, às duas da tarde, no YouTube de Universa, nas nossas redes sociais e no canal UOL, inclusive se inscrevam lá no canal UOL para vocês receberem uns alertas dos nossos programas, que tem vários programas bons, muito bons, além do Sem Filtro lá. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre o caso João de Deus. Há três anos o João de Deus está fora da cadeia, ele está em prisão domiciliar, depois de mais de 300 denúncias e condenação de mais de 200 anos. Não há perspectiva de que isso mude. A gente falou com o promotor do caso, que vai contar algumas novidades, o promotor lá de Goiás, ele diz que há uma nova denúncia contra o João, a gente vai falar sobre isso mais tarde, também vamos conversar sobre como os abusos contra mulheres em meios religiosos são tão comuns, né? Principalmente depois do caso João de Deus, a gente tem visto aí com muita frequência novas histórias surgindo relacionadas a pastores, a líderes de outras fés, enfim, vamos falar disso também. E no nosso papo também vai entrar a criminalização da misoginia, Stolkin e o livro de uma autora que ganhou o Nobel de Literatura do ano passado, a Annie Eno, é um livro que está chegando aqui no Brasil agora e fala sobre o caso dela com um homem casado. Eu estou meio que rindo aqui porque é fofoca, né? Vocês sabem que eu gosto. E também porque, né, tanta história de mulher que já foi a outra, inclusive agora estamos olhando uma para a outra aqui, talvez, né? Agora deixa eu dar oi para minhas amigas aqui. Olá, Cris Fib, boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Sema. Bom estar aqui com vocês. Sema, boa tarde também. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Cris. Vamos para mais uma. Mais uma, isso aí. Hoje, então, gente, faz exatamente três anos que o João de Deus foi para a prisão domiciliar, foi para a casa, né? Na prisão domiciliar. Ele foi condenado em dezembro de 2018, como eu falei, 300 mulheres o acusam de crimes sexuais, ele passou um ano e três meses preso só na cadeia mesmo. A Cris está aqui comigo, ela é uma das jornalistas que revelou esse caso, quando ela é editora do jornal O Globo, lá em dezembro de 2018, e foi uma comoção não só nacional, eu acho que esses são os casos de maiores, mais escandalosos, não só do Brasil como do mundo, que ela é conhecida internacionalmente. A Cris lançou o livro também, João de Deus, o Abuso da Fé. Queria que colocassem na tela, para dar uma força para minha amiga também, porque está muito bom. É um trabalho de investigação muito árduo que a Cris fez aí, para levantar vários assuntos sobre esse livro, sobre esse caso que a gente ainda não debate. A Cris conversou com o promotor lá de Goiânia, que disse que é um absurdo o João de Deus não voltar para casa, e falou dessa nova denúncia do Ministério Público contra o João. Cris, então conta para a gente aí as novidades. Nossa, Camila, obrigada aí pela publi. Realmente, eu estou olhando para esse caso, vai completar cinco anos agora, em dezembro de 2018, que as denúncias eclodiram na imprensa, na Globo e no Jornal Globo, e ele foi preso muito rapidamente, dez dias depois da gente publicar isso na imprensa, ele foi preso, mas era uma prisão preventiva. Ele não foi preso ainda pelas condenações efetivamente. Então ele ficou 15 meses, como você falou, na cadeia, e embora as condenações tenham saído nesse meio tempo, até agora ele já está condenado a 271 anos e nove meses de prisão, ele só ficou 15 meses na cadeia e foi liberado assim que começou a pandemia do coronavírus, por isso que está completando agora três anos em casa. E para vocês entenderem a dimensão da coisa, a casa do João é uma mansão em Anápolis, é uma baita de uma mansão com vários andares, ele tem lá uma cama de cristal como as da casa de Dom Inácio, um chafariz, um quintal, enfim, é um bom espaço realmente, um home theater, uma sala de televisão, meio de cinema. Então as vítimas sentem isso, a maior parte, algumas com as quais eu já falei, como um tapa na cara mesmo, porque a condenação foi muito comemorada por elas como um processo de cura mesmo, como um atestado de que elas não estavam loucas, que elas estavam falando a verdade e com punição para o acusado, que nega todos os crimes, é importante dizer que ele nega ter abusado sexualmente dessas mulheres. Mas é um tapa na cara delas, além ali do risco que elas eventualmente podem correr, embora o Ministério Público, eu conversei com o promotor Luciano Miranda Meirelles, ele disse que não há nenhum relato de vítima ter se sentido intimidada pelo fato de o João Teixeira de Faria estar em casa. Mas ele está na prisão domiciliar, que é essa mansão em Anápolis, há mais ou menos uma hora de Abadiânia, e é sempre bom lembrar a casa de Dom Inácio de Loyola, onde esses crimes ocorreram sistematicamente durante quase 40 anos. Para quem não sabe, pode ter gente que está nos vendo e não lembra direito do caso, o João Teixeira de Faria, nos atendimentos coletivos, ele recebia cerca de mil a duas mil pessoas por dia na casa de Dom Inácio. E aí essas pessoas faziam uma corrente de meditação, no final de cada corrente, da manhã e da tarde, fazia-se uma fila diante dele para pedir coisas, pedir curas, ele fazia bênçãos muito rápidas para essas pessoas, e algumas ele dizia, o médium quer te ver no aposento privativo, era tipo uma suíte, um escritório, e aí a porta trancada ele abusava de cada fiel individualmente, mas na maior parte dos relatos aparece mais de uma por dia, ele abusava dessas mulheres dizendo que era para cura, por isso mesmo ele foi condenado por estupro de vulnerável, quando a pessoa vítima não está em condições plenas de reagir, e também violação sexual mediante fraude. Então essas mais de 300 mulheres que denunciaram o João Teixeira de Faria para o Ministério Público e para a Polícia Civil de Goiás foram agrupadas em denúncias, são 15 denúncias até hoje feitas, que englobam 66 vítimas, com 148 funcionando de testemunhas, que eram os casos de crime já prescrito. Então é isso, ele está em casa comemorando três anos de domiciliar, e como diz o promotor Luciano, ele comentou isso comigo, a prisão domiciliar para um sujeito que tem muito boas condições financeiras não é considerado uma prisão. Ele tem plenas condições, apesar de ter mais de 80 anos, o doutor Luciano diz, ele tem plenas condições de cumprir a pena no cárcere. Boa lembrança, Camila. Ele nesse meio tempo, quando ele foi para domiciliar, ele pediu a autorização da justiça para se casar novamente, ele já se casou várias vezes, estava casado quando foi preso, a primeira vez preventivamente. A ex-companheira dele, Ana Keila, que era essa que estava com ele, quando ele foi denunciado, já se separou dele, ela chegou também a ser denunciada, porque acharam uma arma na gaveta de calcinhas dela, mas ela já foi absolvida dessa acusação, se separaram, e João Teixeira de Faria se casou de novo, e melhor do que isso, com uma advogada, e melhor do que isso, que já prestou serviços para o Tribunal de Justiça de Goiás. Gente, eu amo. Não falou o que queria falar, mas deu para entender. Tudo que estava ali na cara da Cris. Eu não falei nada. Ele não falou nada, imagina. Ô Cris, mas me conta uma coisa. Quando a gente conversa sobre esse caso, você é muito enfática de falar, de lembrar as outras denúncias, né, que envolvem o João, João Teixeira de Faria, né, a gente ainda costuma chamar de João de Deus, mas vamos chamar aí pelo nome certo, então. Que de Deus não tinha nada, não é verdade? Você que está falando. Isso eu posso falar? Isso você pode falar. Escuta, você diz, você fala com todas as letras, isso está no teu livro também, sobre as suspeitas envolvidas em outros crimes, né, então teria até ocultação de cadáver, assassinatos, várias outras coisas. E o MP fez uma nova denúncia agora, que não tem a ver com abuso sexual, mas não foi exatamente sobre esses crimes aí que já estavam no teu radar, né? Eu costumo dizer, Camila, que eu acho muito impressionante, um sujeito que fica ali durante 40 anos, né, esses crimes acontecendo, a gente imagina que houvesse uma rede de proteção para perpetuar esse silenciamento das vítimas que não conseguiam reparação, uma ou outra conseguiu fazer um boletim de ocorrência, virou processo no TJ, e João Teixeira de Faria foi inocentado, isso lá em 2012. Então, quer dizer, eu sempre comento, eventuais cúmplices não estão sendo investigados, não estão sendo olhados, não estão sendo processados. Outros crimes, num levantamento que eu fiz, eu fui no Tribunal de Justiça, desculpa, de Goiás, levantei todos os processos arquivados para o livro, que mencionassem o nome dele em algum momento. E tem, sim, processos, aconteceram dois assassinatos no estacionamento da casa de Dom Inácio, de assessores do João Teixeira, é claro que o nome dele foi mencionado, e aí é isso, resvalava no nome dele, rapidamente chegava a turma do Deixa Disso, sobrava para outras pessoas, ele nunca foi, ao meu entender, devidamente investigado, e acho que poderiam levantar de novo esses crimes e voltar a olhar para essas coisas. Mas não, a denúncia nova que foi feita, agora, dia 25 de novembro de 2022, foi o Ministério Público de Goiás, ofereceu uma nova denúncia, o promotor também contou isso para a gente, por crime contra as relações de consumo. Porque o João Teixeira, quem conheceu a casa de Dom Inácio sabe, ele vendia e recomendava, receitava para as pessoas que estavam buscando a cura, cápsulas de passiflora e água fluidificada como tratamento. Então, por não se dar para atestar a origem, a validade dessa passiflora, a origem dessa água supostamente fluidificada, eles estão processando, então, o João Teixeira de Faria agora, nessa ação por crime contra relação de consumo. Não, para mim, a denúncia da passiflora, sim, a gente está falando de denúncias que envolvem assassinato, pessoas mortas, com o nome dele no meio, que não chegam a ser investigadas, não há nem investigação sobre isso. Aí, de repente, o MP faz uma denúncia por uso de passiflora. Eu queria deixar registrada aqui também a minha surpresa com a passiflora no meio desse processo todo. Você falou, eu quero ressaltar, o João de Deus, João Teixeira de Faria, nega, então, até hoje, qualquer tipo de abuso cometido contra qualquer que sejam as mulheres que denunciaram contra ele. A casa do Inácio de Loiola, Cris, como você citou, ainda está aberta, recebendo fiéis, e as pessoas lá, provavelmente usando a passiflora, elas dizem que foi a imprensa que derrubou o João de Deus, né? Que as 300 mulheres... Eu não aguento que a gente não consegue não ria, que é um assunto sério, mas é difícil, né? Porque é muito surpreendente esse caso todo. Então, são 300 denúncias de mulheres, mas quem criou o problema foi a imprensa. E aí, a gente vai para uma outra conversa, né? Porque esse tipo de dúvida, né? Dizer que a mulher está mentindo, e a gente está falando de 300, acaba chegando... É o que está aí presente em vários lugares, e é o tipo de coisa que faz uma mulher não denunciar, né? Em outras fés, os casos não são poucos. A Semayá conversou com uma pesquisadora em religião, e ela vai falar para a gente por que existe uma relação tão próxima entre fé e violência de gênero, violência contra as mulheres, e as denúncias que vieram muito mais à tona até depois do caso do João de Deus, que eu acho que a gente começou a falar mais sobre isso, né? Mas conta para a gente, Semayá, como que é essa relação, então? Sim, Camila e Cris, eu acho que se a gente for fazer qualquer busca agora mesmo, no Google, a gente vai se deparar com vários casos recentes, envolvendo abusos e lideranças religiosas. E aí, eu acabei conversando com duas especialistas, né? Eu fui um pouco... Sim, pouco. Ouvi uma e quis ouvir mais uma. E elas são duas mulheres evangélicas, então elas trazem essa perspectiva que eu vou compartilhar com vocês agora, a partir do cristianismo, mas são análises que podem se adequar aí a outros cenários e a outros tipos de fé. Então, uma delas é a Magali Cunha, ela é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, e ela é pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião. Ela coordenou uma pesquisa super legal sobre fundamentalismo religioso e democracia há poucos anos. E aí, ela me trouxe um dado que é bastante importante, que a maioria das pessoas que são religiosas no Brasil são mulheres, né? Então, se a gente for olhar para o universo evangélico, 58% desses fiéis são mulheres. E no caso dos católicos, 51%. Esses são dados da Datafolha e foram publicados em janeiro de 2020. Então, já na estrutura das igrejas, trazendo aqui a perspectiva da Magali, as mulheres são maioria, essa maioria também é composta por mulheres negras, mas quem está no grande, na grande púpula ali, na governança, na liderança, são homens e homens brancos. Então, a gente já pode... Elas são maioria na base, né, Sema? Exatamente. Elas são maioria na base. E acabam ocupando, muitas vezes, esse papel de auxiliadoras, né? Então, elas estão ali já, numa estrutura desigual, e ocupam esse lugar de ajudantes, de auxiliadoras. E aí, eu acho que um dado que ela traz, que é muito importante, é que esse homem, que já é uma liderança nesse mundo evangélico, né, eles também são uma representação de Deus, né? Ela diz que são intermediários entre Deus e a comunidade, que em algumas igrejas evangélicas, são até relacionadas a anjos de Deus. Então, a gente entra nesse outro campo simbólico, que é essa mulher que já está numa situação social e estrutural de desigualdade, já lida com uma liderança que você não pode questionar. Entra no campo ali do inquestionável, né? É uma pessoa que precisa ser defendida, que precisa ser acolhida o tempo todo. É um grande orientador. Então, acho que um dos principais pontos aí é a gente olhar para essa estrutura e como esse silenciamento acontece meio que naturalmente, né? É uma coisa que a gente não pode deixar de ver. E aí, eu ouvi também a Valéria Vilhena, ela é teóloga, é mestre em ciências da religião e ela é integrante do grupo Mulheres EIG, que são evangélicas pela igualdade de gênero, né? Composto por mulheres que têm como objetivo ali, mulheres evangélicas, mudar a condição das mulheres nas igrejas, né? E na sociedade. É um grupo que foi criado em 2015. E aí, ela traz de novo essa questão da hierarquização e ela diz que por conta dessas hierarquias, aí pensando nesse mundo religioso que recebe camadas duplas ou triplas, ela diz que de fato existe uma dificuldade muito grande das mulheres em denunciar. Então, o EIG faz também um processo de recepção e acolhimento dessas mulheres, né? Ela reforçou bastante que muitas, quando chegam precisando serem ouvidas, né? Em primeira instância, não tem nenhuma preparação ou não se sentem à vontade para irem até a delegacia. Então, o primeiro passo é fazer um serviço de pastoral, como ela diz, ou seja, ouvir essas mulheres, ouvir a denúncia dessas mulheres, para depois entender qual é o encaminhamento mais cabível, né? Mais necessário para que essa mulher consiga encontrar ajuda, Camila. E a gente cai naquela história também do que falamos no programa passado e que eu acho que passa aí por todos os tipos de violência da gente também não se identificar como vítima quando é um crime, assim, com alguém de confiança, conhecido, né? Então, assim, ele está tentando me ajudar, que eu acho que é o que a maioria das mulheres deviam falar também, né? O Cris, talvez percebessem que tinha algo de errado ali acontecendo, mas ainda assim, pensando, não, é para o meu bem, ele é tudo isso que ele é, nessa imagem de poder. Então, fica muito mais complicado. Camila, se você me permite só um comentário sobre isso, eu achei esse assunto muito bom. Elas se sentiam escolhidas por Deus, ele era o auto-intitulado médium João de Deus, elas iam lá desesperadas em busca de uma cura. Então, quando esse sujeito, que é o guru da casa, que é o líder espiritual, diz para ela, você vai me ver individualmente, imagina, nós já ficaram numa fila horrorosa para falar com esse cara 20 segundos. Ele fala, vou te atender individualmente, essa mulher fala, meu Deus, me escolheu. Já é meio caminho do abuso, né? E aí, quando ela chega ludibriada por essa ideia de que ela vai receber essa cura, e notem a crueldade, às vezes não era para ela essa cura, era para um ente querido, era para um pai, para um filho. É muito desespero. E ele dizia para elas, as pessoas me perguntam muito, mas elas não falavam não? Elas empurravam ele? Por que elas voltavam lá, às vezes? Muitas voltavam várias vezes e foram abusadas várias vezes por ele. Elas voltavam, sim, porque ele dizia que tinha necessidade de voltar para alcançar aquela cura. Algumas só perceberam que era mentira quando o ente querido faleceu. É muito cruel, né? Então, quando vocês estavam falando, eu estava me lembrando da Daniela Pedroso, que é uma psicóloga coordenadora do Hospital da Mulher, antigo Pérola Baiton. Eu já entrevistei a Dani Pedroso várias vezes, já conversei muito. Ela foi uma grande consultora para mim no livro. E ela fala do temor reverencial, que é essa dubiedade de você estar lidando com um abusador em quem você também vê um lado bom. É semelhante ao pai, por exemplo, que abusa da filha. Ela diz que as crianças costumam desenhar o abusador com dois lados. É o lado ruim e o lado que representa o bem, que é o lado do afeto, do provedor. Então, é muito confuso na cabeça dessas vítimas, que às vezes também se fazem aquelas perguntas. Mas será que eu falei não? Eu deixei? Porque o corpo também congela e você não consegue reagir. Então, são milhares de fatores que você precisa levar em conta quando você vai avaliar esse caso, para não cair numa opinião de senso comum, de julgamento a essas mulheres. Só para lembrar, a vítima nunca tem culpa. E esse é o único crime que a gente tenta sempre procurar a culpa da vítima. A gente vai repetir aqui todo o programa, a culpa nunca é da vítima. Mas tem que ser repetido mesmo. Agora, gente, mudando de assunto aqui, para a nossa conversa, na última terça, a gente falou aqui no programa sobre a luta da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, contra a misoginia. Ela falou num evento, a gente passou aqui umas imagens dela, e ela disse que isso estaria na trincheira política dela. A Rafaela Polo, que é repórter aqui de Universa e produtora do Sem Filtro, ela falou com a advogada Isis Menezes Tábuas, que é assessora especial do Ministério das Mulheres, e que explicou por que o Ministério vai pressionar para que se crie uma lei que criminalize a misoginia, que torne a misoginia um crime, que é, a gente consegue ver aí, a misoginia é explicada como ódio às mulheres, mas está lá nos comentários de internet, nos xingamentos, nas ofensas. Ela contou para a gente que nas pesquisas que eles fizeram lá no Ministério, para levantar dados sobre o porquê dessa lei ter que ser sancionada, ter que ser criada, encontraram aí os vídeos que a gente já está vendo aí também aparecerem com os Redpill, muito conteúdo falando sobre homens serem superiores a mulheres, e até manual de como estuprar e torturar mulheres. É assim, um absurdo generalizado na internet. Ela falou que entre 2021 e 2022, cresceu 300% as denúncias de discursos de ódio nas redes sociais, que as plataformas não tiram esse conteúdo do ar, porque é lucrativo, e que o Ministério está conversando com a meta, que é do Facebook, do Instagram, e com o Google, para ver como resolver isso. Ela disse que eles precisam ser obrigados a tirar, então provavelmente deve vir uma multa aí. Só para finalizar aqui, essa lei foi apresentada no Senado no começo de março, e agora se espera que ela seja enviada para uma comissão do Senado, depois entre os senadores para ser votada, vai para a Câmara e aí para a sanção do presidente. Então deve levar um tempo ainda para que isso aconteça, mas tanto a ministra quanto a advogada que a gente conversou diz que vão fazer e muita pressão para que ela seja aprovada. Cris, por que uma lei contra a misoginia é importante? Pois é, Camila. Por que não criminalizar a ofensa à mulher? Porque agora a gente tem a criminalização da homofobia, a transfobia, o racismo, são crimes também que condenam essa ofensa, que a gente sabe que a ofensa, no caso da misoginia, o ódio à mulher, a ofensa à mulher, é a base que cria a violência, o escalonamento que vai chegar à violência contra a mulher ou sexual ou o feminicídio. O que esses sujeitos estão fazendo, esses caras aí das pílulas, não vamos também fazer propaganda para eles, o que eles estão fazendo é disseminando o ódio à mulher e, pior, às vezes ensinando como nos violentar, muitas vezes, aliás, porque não precisa chegar ao manual do estupro. Quando você ensina o cara a ter uma relação abusiva, moralmente, psicologicamente, emocionalmente, com uma mulher, que é o que esses caras fazem sem a menor vergonha, você está criando uma base para a violência física também contra essa mulher, então, contra as mulheres, nós todas, né? Então, eu acho que, no mínimo, é para a gente deixar de tratar como piada, né? A objetificação feminina, por exemplo. Não é piada, não é engraçado. E não faz vista grossa se o seu amigo, colega do lado está fazendo, porque é aquela coisa de sentar na mesa com os nazistas, né, Camila? Eu amo que a Cris sempre dá um recadinho, entendeu? Deu a explicação, e deu um recadinho. Ficou aqui o recado dela. Então, fica uma dica. Ficou uma dica. Eu fico na dúvida, às vezes, se as pessoas entendem o que a gente está dizendo quando usa a palavra misoginia. Até quando eu falo isso, será que as pessoas estão me entendendo quando eu falo isso? Eu queria dar um exemplo. Por exemplo, teve uma época aí que estava... A história lá do Johnny da época Amber Heard aconteceu comigo, tá? Um ataque contra mim. Aí, a nossa colunista aqui, Isabela Delmondi, fez uma coluna falando sobre uma questão que estava sendo discutida nos Estados Unidos, que estavam pagando para sites falarem mal da Amber. Nem entrou na questão de quem está certo ou está errado. E ela fez um texto muito bom, muito coerente, coeso e tal. Postou nas redes dela, eu fui lá e comentei. Texto muito bom. Aí, começaram a me achincalhar, gente. Um lá me chamou de vagabunda. Aí, eu fui lá e falei, vagabunda. Falei, gente, eu vou falar para vocês uma coisa tão besta, mas me doeu, sabe? Me doeu. Meu, o que aconteceu? Por que esse cara que nem me conhece me chamou de vagabunda? Isso é para dizer, assim, o mínimo, tá? No mínimo das coisas que acontecem. Foi só uma palavrinha. Já recebi ameaça também, mas por e-mail, tá? E hoje eu consigo falar com tranquilidade, mas na hora, sim, caí dura no chão. Uma vez fiz uma reportagem com uma denúncia e recebi o e-mail de um cara dizendo que eu falava demais, que ele ia cortar minha língua e que eu merecia ser estuprada. É esse tipo de coisa, então, que a gente ouve, tá? Como a Cris falou, não é uma piada, não é brincadeira, não tem graça nenhuma. Inclusive, eu fiz BO desse e-mail depois. Vocês também têm alguma história aí de misoginia nas redes mesmo, de ataques que vocês receberam? Nossa, Camila, é um absurdo, assim. Eu faço parte do Nós Mulheres da Periferia, que é um site jornalístico, e a gente recebe ataques de tempos em tempos, né? Dependendo do que a gente coloca ali. Por exemplo, recentemente a gente fez um conteúdo dizendo de como os homens usam argumentos para fazer com que as mulheres não usem camisinha durante uma relação sexual. E aí vários homens foram até lá dizendo que o problema era nosso, que o problema, na verdade, era porque a gente não escolhia direito. Que o problema, na verdade, era a mulher e as suas escolhas. Então, para mim, esse jeito de descredibilizar até as nossas histórias e como se fosse... E dizer que a violência que a gente está sofrendo não é nada demais, também é um jeito, né? De nos jogar ali às situações de extrema violência. E uma outra coisa é que o Nós Mulheres da Periferia existe há quase 10 anos. E no começo, e ainda hoje, nós recebemos muitos comentários pornográficos no site. A gente faz a moderação, então a gente não permite que sejam publicados, mas pedem fotos, contato de mulheres. São coisas absurdas, assim, né? O simples fato de ter um site que se chama Nós Mulheres da Periferia, os homens se sentem no direito de fazer esse tipo de comentário e esse tipo de pedido. E aí eu não posso deixar de comentar que quando a gente fala de misoginia e de ataques nas redes sociais, as mulheres negras estão muito mais em evidência, falando no mau sentido, né? No sentido de ter um corpo ali disponível para a violação. Então, eu acho que essa intersecção entre ser mulher, ser negra, estar numa classe social extremamente vulnerabilizada no Brasil, faz com que esses ataques sejam ainda mais frequentes e mais violentos. A gente estava conversando com a Cris Fib, a gente estava na nossa rodinha ontem, na nossa preparação, e a Cris até me perguntou, né? Falou, nossa, eu vejo várias denúncias, por exemplo, de violação, de estupro, quase nunca são mulheres negras. Eu acho que o nosso nível de silenciamento ainda é muito, muito profundo, assim, sabe? De mulheres negras. É uma coisa que a gente nunca pode deixar de observar. Mas eu acho que é isso, né? A misoginia está no nosso dia a dia. É. Cris Fib. Que horror isso, Sema, que sinto muito vocês passarem por isso. Que horror! Eu não imaginava que acontecia isso no Nós Mulheres. Que coisa horrível. Eu falei, não é possível. É horrível isso. Eu, Camila, eu estou contigo na... Eu já fui defender enfaticamente a Amber Heard nas minhas redes. Estou pronta para ser cancelada após essa aspa. Já defendi enfaticamente a Amber Heard. Foi vítima de um complô mundial, global, de ataques digitais que chegaram, sim, ao Brasil. Porque várias vezes eu fui atacada digitalmente por... Eu não sei se são robôs ou são seres humanos. Ah, não caí. Por defender a Amber Heard. Foi, sim, vítima de violência. Inclusive, estuprada com uma garrafa. Eu não caí. Caí? Caí, mas voltou. Se eu caí, é um ataque... Não. É um ataque do patriarcado. Eu falei. Defendo a Amber Heard bem... Gente, são os hackers mundiais aqui tentando derrubar o nosso programa. Não, mas você foi, então, também na época da Amber, Cris. Atacada por defender a Amber Heard contra o ilustríssimo, carismático e sissíssimo Johnny Depp. Porque ninguém pode falar mal, não é verdade, desse astro que encanta as crianças. Então, a Amber Heard vai ao tribunal, chora e fala que foi estuprada com uma garrafa de vidro. E as pessoas vão dizer, Ai, mas ela também bateu nele. Gente, outro dia a gente faz um programa sobre a Amber Heard só pra gente poder ser atacada. Fui atacada, sim, também. Chamada das piores coisas, Camila. Eu tento não ler tudo quando acontece isso, mas eu leio algumas coisas também, como você. E eu também já recebi telefonema. Na época da apuração do livro, que foi um período, vocês podem imaginar, mais tenso e que eu tava tomando mais cuidado com a minha segurança, eu recebi, sim, telefonema me chamando de putinha, vou te comer falando coisas escrotas, assim, no meu sagrado ouvidinho, no meu celular. Ai, gente, olha. Vamos pro intervalo, pra gente se recolpor, que a gente chega com a nossa história. E a melhor coisa é falar elas antes do perdi todo mundo, então vamos pro break, né, gente? Já que só tô eu agora, pode chamar, gente. Já voltamos, fica aí. Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, eu sou roteirista, e agora eu sou videocaster, e apresento o Desculpa Alguma Coisa, em Universa. Ai, que lindo! Sou um grande gerador de aspas humanas, nossa, o meu... Eu já tô até aqui com um post-it. Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou. Falei, deixa eu arrumar. Eu tenho toque, eu tenho toque. E você fez, porque você tava com muito tesão, ou você fez por uma curiosidade? Eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual, e tipo, o canto, ele é sexual pra mim também. A gente também cai num lugar muito absurdo, de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lá, 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 e eu acho isso um saco. Eu acho importante, gente, falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela foi, ela vai embora, igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você pra assistir toda quarta-feira, às oito da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder. Voltamos agora com todo mundo de volta aqui, eu espero que sim, ou se não, eu apresento sozinha também. Ah, estão, estão aqui, pronto. Vamos voltar aqui pro nosso segundo bloco, e vamos falar, gente, quero mostrar uma história pra vocês, que a gente deu aqui em Universo, em outubro passado, uma coisa muito legal, a história de uma mulher que contou que foi perseguida por um colega de trabalho, e ela usou essa história pra criar uma peça de teatro. Coloca a matéria dela aí. Vocês conseguem colocar, gente, a matéria dela no telão, a de Universo? Pronto. Fui perseguida durante seis anos, o Stalker mandava ameaça de estupro e morte. Ela chama Lívia Vilela, e desde 2015, ela era perseguida por um cara do trabalho. O cara começou com galanteio, entendeu? Fazendo cantada, não sei o que, elogios, na verdade, não era cantada. E depois começou a virar ameaça de estupro e morte, gente, pelo amor de Deus. não tinha a lei do Stalking ainda, que é a perseguição, né, na época. Aí ela disse que ela conseguiu uma brecha na lei Maria da Penha, e foi uma das primeiras mulheres a usar a Maria da Penha pra um caso de perseguição. Conseguiu resolver aí, me parece que ele, né, conseguiu uma medida protetiva, e aí depois, é, fez a peça, pra poder colocar a história dela no palco. Me engasguei aqui um pouco, mas acho que vocês entenderam, né? Agora, gente, é, o Stalking já é crime, ele começou a ser crime em 2021, é, foi sancionada a lei, né, considerando diretamente a perseguição contra mulheres, inclusive a pena de perseguição, ela é aumentada, é, quando se trata de uma mulher. Agora, é, essa também, de novo, aí, cai naquela história que a gente tava falando, né, de um tipo de violência, será que é um problema? Isso? E aí, a lei fala de ameaça, não sei o que, mas, às vezes, essa ameaça nem é, de fato, uma ameaça, mas a pessoa tá te mandando tanta coisa, e de uma maneira tão intimidatória, que você se sente ameaçada, né? No caso dela, ela disse que o cara aparecia do nada nos lugares, sabe? Como é que você não vai ter medo disso? A peça se chama Stalking, é, um documento, um terror, um conto de terror documental, fica em cartaz aqui, no teatro Cassilda Becker, até 9 de abril. E aí, já que a gente tá falando, então, desse crime, queria perguntar pra Cris, que manja aí tudo, de direitos da mulher. Ô Cris, como é que a gente identifica e denuncia o Stalking, alguém que tá perseguindo a gente? Como é que eu faço pra essa pessoa parar e deixar em paz, parar de me encher o saco? Tem que denunciar, Camila, viu? Primeiro, como você identifica, é um crime de perseguição persistente. Então, é diferente do cara que entra nas suas redes sociais pra dar aquela stalkeada, saber de você, deixa um like sem querer de madrugada, deixa 10 likes sem querer de madrugada. Não é exatamente isso. Mas, se for uma perseguição reinterada, que não é a mera curiosidade, e aí diz a lei, por qualquer meio, isso é importante, físico ou digital, as duas coisas funcionam. Então, o cara que te espera na porta do teatro, que vai te ver sem ser convidado, que deixa claro que sabe o seu endereço e que pode ir lá ou não, que te manda mensagens reiteradamente, ameaçando a integridade física ou psicológica da pessoa, ou invadindo a sua liberdade ou privacidade e restringindo a sua capacidade de locomoção. Então, dá cadeia isso, dá seis meses a três anos de prisão, dependendo aí dos agravantes, e você deve fazer um boletim de ocorrência, sim, que também pode ser digital. O boletim de ocorrência pode ser numa delegacia digital ou pode ser na delegacia mais próxima da sua casa ou do local do crime, onde você quiser. Vai à delegacia, registra. E aí, de novo, é sempre importante você registrar tudo o que você puder. Teve um dia que a gente estava falando de outros casos, a gente falou, faz um diário, né, Camila? Nesse caso, também funciona do stalking, você fazer um diário, anotar dia a hora, a gente estava falando sobre o assédio moral, me lembrei. No stalking também funciona. Anota o que aconteceu, guarda o que você tiver de evidência, se o sujeito te mandar foto dele ou você pode fotografá-lo na porta da sua casa. Tente não interagir com o stalker porque pode ser perigoso e pode escalonar para a violência física. Tem também algumas dicas de medidas de segurança que você pode ter para se precaver, além de não ter nenhum contato com esse stalker. Tomar cuidados, mesmo antes disso acontecer, isso vale para todas nós, né, Camila? Assim, a gente está muito exposta nas redes sociais. Então, quando a gente se expõe nas redes sociais, a gente não sabe o dia de amanhã, se amanhã a gente pode estar sendo perseguida, por exemplo. Então, é bom sempre se precaver, a gente não sabe se tem alguém olhando a gente em silêncio. Não precisa dar endereço, dar, a mesma coisa serve para as crianças, né, para filhos, filhas, onde estuda, nunca publicar um uniforme de uma criança. Você não precisa dizer que você faz balé na academia tal, que você vai à praia no posto tal, evita dar localização, evita dizer detalhes da sua rotina, por exemplo, nas redes sociais, evita dar informação para desconhecido. Isso é muito importante. Agora, eu não sei como é que fica aplicativo de relacionamento, né, Camila? Porque todo mundo aconselha a não se encontrar com o desconhecido. E aí, quem usa aplicativo faz como? Busca referência? Ei, comecei a fazer careta, o pessoal colocou para mim bem na hora, né, como quem diz, bom, eu não vou seguir essa dica, tá? Então, você sai sem referência, sem recomendação, sem nenhum amigo em comum, por exemplo? Pá. Não pode? Tô fazendo errado? Não, só... Não, sai, mas aí lugar público, né? Público, jamais. Minha casinha maravilhosa, não, conhecer minha cachorra, não, tem que ser mais tempo para rolar isso aí. Mas sim, sigo algumas diquinhas mais desconhecidos. Vai, fala, Sema, quem tu quer? Tem uma coisa que eu acho que tem... E aí, Cris, vamos trocar essa ideia, eu acho que tem um stalking de uma pessoa que você não conhece, mas tem um stalking de uma pessoa com quem você se relaciona também, né? Também é muito violento, às vezes você namora um cara que te cerceia, que tá ali stalkeando o tempo todo, isso também... Ou ex, né, Sema? Oi? Ou ex, né? Que não aceita o fim. Que não aceita o fim. É, final de alerta, assim, piscando na testa, gente. Qualquer... Até quando você tá no relacionamento e o cara te persegue, quer saber onde você tá o tempo inteiro, quer cercear a sua liberdade de ir e vir, sinal de alerta... Não, como você, Maia, bem colocou ali, a gente tá falando de desconhecido, pessoas aleatórias, mas você tem toda a razão, Sema, tem... Isso acontece também com casais, ex, eu vejo muito história de mulher que terminou e acontece isso. Já estamos aqui no Kikiki, então vamos continuar de Kikiki. A gente vai pro nosso assunto sobre o livro aí da Ani, né? Ani Eno, é isso, né, Cris Phoebe? É Ani Eno. Ani Eno, francesa que ganhou o prêmio Nobel de literatura no ano passado, foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio e ela ficou famosa por escrever histórias bem sinceras sobre a vida dela. Então tem um livro que fala do aboito, que é um dos mais famosos, o acontecimento virou filme. Fala também num outro livro sobre a paixão que ela teve por um cara 30 anos mais novo e agora chega um livro dela no Brasil, aqui, acho que tá até na pré-venda, tá chegando ainda, o livro chama Paixão Simples e ela fala da relação que teve com o cara casado. Bom, é isso, né, gente? Quem somos nós pra julgar porque aconteceu comigo, aconteceu com as duas que estão aqui comigo e é isso, né? Juntos. Eu vou deixar vocês contarem a historinha de vocês, eu só quero contar a minha primeiro porque é isso, né, gente? Também quero falar. Me apaixonei perdidamente por um homem que dizia que tinha um relacionamento aberto, era casado. Primeiro ele disse até que a mulher queria me conhecer. Eu falei, vamos nessa. Não, não falei não, já é demais. Mas eu disse, vamos continuar, vamos tentar a nossa relação, vamos ver até onde vai dar. Mas a mulher não quis conhecer. Aí passou um tempo dizendo que a mulher surtou porque ele tava apaixonado por mim. Eu falei, não, agora chega. Porque eu já tava com o pezinho ali atrás achando que era mentira essa história de relacionamento aberto. Ou é relacionamento aberto só pra ele, sabe? Que é a história que a gente sempre escuta também por aí. Só o homem que pode sair por aí. E aí, então, dei um basta. Fiquei pensando nele por anos, ainda lembro que ela começa a chorar, lembro de vez em quando. Mas acho que foi o melhor que eu fiz. Cris, eu queria que você, se você quiser contar a sua, mas também queria que você falasse um pouquinho do livro, né? O que ela conta aí que você acha que foi interessante pra nós? Pelo amor de Deus! Vamos falar do livro, com certeza. Inclusive, a gente começou a dar dicas culturais. Achei bom a gente fazer esse quadro de dicas culturais sem exposição íntima. Eu lembrei que eu não indiquei duas peças também de violência contra a mulher. Uma eu assisti ontem à noite, que é a King Kong Fran, que tá em cartaz aqui no Rio de Janeiro. É de uma atriz que é palhaça também e ela usa a experiência pessoal, as violências, a misoginia que ela já sofreu pra estugar. Ela tá me enrolando pra contar fofoca, vocês estão vendo, né? É uma catarga. Ela tá me enrolando. Não quer contar, não precisa, Cris Fib. E em São Paulo tá em cartaz estufa, um falso testemunho que é a experiência de uma mulher que frequentou durante 15 anos a casa de Dom Inácio. Dito isso, eu já li Paixão Simples da Ene Ernau porque sou fã, sim. Vou atrás muito rápido de tudo que ela faz. É da editora Fósforo. O livro é bem curtinho, tem 64 páginas. Eu li numa noite, assim, muito rápido porque você não consegue parar de ler. E eu me chamo muito a atenção, isso que eu queria comentar sem me expor, chama muito a atenção que ela fala de uma paixão avassaladora. avassaladora. Então, o ponto de vista da Ani nesse livro é como essa paixão mexeu com ela fisicamente, emocionalmente, como foi importante também pra ela, embora eles não tenham podido ficar juntos porque ele continuou casado. assim, deixe, dei um spoiler horrível, mas isso não é tão importante. O que eu senti que, não sei se a Ani expôs isso propositadamente, mas eu senti aquilo como um relacionamento levemente abusivo porque ela está numa posição completamente passiva e vai se criando aquela ansiedade, sabe, gente, que todas nós já sentimos, aquela ansiedade que você... Ela não podia ligar pro cara, só tinha telefone fixo, é um caso dos anos 90. Ela não pode ligar pro cara, ela tem que ficar esperando o cara ligar pra ela. Depois, assim, ela só pode vê-lo quando ele quiser e etc. É uma relação que nasceu pra não dar certo, pra não... Quer dizer, não sei se não dá certo a expressão, mas pra não ser confortável pra ela, né? Ela não está confortável, ela está acuada, ela está se sentindo impotente ali. Então, é meio triste a paixão, não é uma paixão assim, tipo... É uma paixão triste. E eu acho que, sim, eu já tive experiências... Não sei se é homem casado, eu já tive experiência com homens que estavam em relações não monogâmicas, sim. Também em homens que estavam impedidos de se relacionar comigo por X ou Y. E, claro, não sei se é claro, mas, enfim, a gente fica engajada naquilo, né? Porque essa ansiedade, a gente confunde com paixão, a angústia que a gente sente na coisa impedida, né? Ai, aquela coisa da paixão, impossível. não vou parar de fazer carença, daqui a pouco eu viro meme aqui. Agora, a Sema me contou, e também, não precisa contar, não precisa se expor como eu na internet. A Sema me contou, mas não precisa... A Sema me contou, mas não precisa se expor aqui, Não, aqui não, só pra mim, depois eu conto pra vocês. Não, mas a Sema falou uma coisa legal, e juntamos, então, a Nienô e Marília Mendonça, cara. Ela falou que ela já foi a outra, isso eu acho que eu posso falar, que você deixou. e só quem sabia era a Marília Mendonça. É isso mesmo, Sema, Aia Oliveira? Exatamente. Acho que assim que a Marília Mendonça partiu, que perdemos Marília Mendonça, eu fiz esse texto dizendo de várias situações que eu já passei, porque eu acho que a Marília conseguia trazer pro espaço público coisas que são muito privadas, em relação às histórias das mulheres. Raramente a gente ouve histórias de mulheres dizendo ah, eu fui a outra, ou ah, eu passei por tal situação. E quando eu publiquei esse texto, foi muito curioso, porque o texto teve uma urgência muito bacana, muito grande, e várias mulheres foram nas minhas redes sociais e comentavam, né, eu já passei por todas essas situações, eu já estive em todos esses papéis, né, o título do texto é Amei, fui corna, superei e fui a outra. Eu acho que é um pouco da nossa realidade, e nem sempre a gente tem espaço pra falar sobre isso abertamente, sem ser julgada, sem, né, receber umas pedrinhas, sem ser questionada, porque eu acho que é um campo muito delicado pra todas nós, né, e pra todos, e pra todos, porque tá no campo do afeto, e tudo que tá no campo do afeto causa muita dor, causa muito trauma, mas eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né, acho que os homens têm mais liberdade pra falar sobre isso, são mais compreendidos, e a Marília Mendonça trouxe isso nas canções, né, ela falou sobre ser a outra, ela falou sobre ser atraída, ela falou sobre amar e não querer mais, ela falou sobre não querer amar, eu acho que a Marília fez isso por nós, assim, sabe, de estar na nossa rodinha ali de amigas, no meio da nossa cerveja, e possibilitando que essas coisas viessem à tona, assim, sabe, eu já passei por todas as situações, e é isso, né, eu acho que a gente precisa ter mais espaço pra falar sobre isso com segurança. Eu quero me corrigir aqui rapidinho, que eu falei que a Anieno foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Literatura, não, ela foi a primeira mulher na França, só pra deixar claro aqui, e este é o Sem Filtro, o programa que junta Marília Mendonça e Nobel de Literatura, tá, gente? É só aqui que você encontra isso, não é mesmo? Minhas gatas, obrigada por estarem aqui comigo hoje, viu? Foi ótimo ter vocês aqui, Cris Fibio, obrigada por todas as informações, os updates de onde Deus, etc, a fofoca, tudo junto, obrigada mesmo. Obrigada a vocês por me ouvirem, eu adorei, foi uma delícia o programa, Sema, Camila, beijo, beijo pra vocês. Sema, querida, obrigada também, viu? Um beijo, Calma, um beijo, Cris. Obrigada por tudo que você trouxe pra gente também. E é isso, pessoal, me despeço, então, das minhas colegas de hoje, isso, e agora a gente vai falar sobre o que deu em Universa, e eu quero colocar aqui pra vocês, vocês vão colocar pra mim, gente, aqui, aqui, olha, olha ela, Erika Hilton foi a entrevistada do nosso Desculpa Alguma Coisa, o videocast aqui de Universa, apresentado pela Tati Bernardi, não tá entrando aqui pra mim, gente, vocês, ah, já achei, a tia Nena, né, gente, sempre, não dá pra, não dá pra faltar. Ah, Erika, gente, eu queria falar aqui dela, chamar atenção, porque hoje é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, e a Erika fala aí sobre vários temas relacionados à vida dela com uma mulher trans, mas fala também de outras coisinhas aí que a gente não vê ela falando normalmente. contou que faz skin care, contou o que que faria se visse um boy de direita sem camisa na praia, quero que o homem faça, é, eu tô me batendo aqui hoje, como vocês podem ver, né, gente, mas vai dar certo. Ah, pronto, aqui, o boy de direita sem camisa, o que que vai acontecer? E ela fica toda envergonhada ali, tomando aguinha. Conta que tem mais medo de ser deputada federal do que quando tava nas ruas, ela foi expulsa de casa, teve que se prostituir, autoestima também, e ela fala aqui umas coisas muito legais, viu, gente? Cês têm que se achar assim, eu me acho muito, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e vocês, mulheres, têm que se achar também. Eu já vou seguir aqui, então, o conselho de Erika Hilton pra finalizar, porque vejam que apresentadora linda, não é mesmo? Autoestima é tudo, né, gente? Obrigada por estarem aqui com a gente nesse programa, falamos de muitas coisas, espero que vocês tenham gostado, e terça-feira estaremos juntos aqui de novo, às duas da tarde. Um beijo, bom final de semana e até terça. Tchau, tchau! E aí E aí